Fala pessoal, chegando para trazer mais um guia para vocês. Hoje vamos até o estado do Amazonas, falar do campeonato amazonense da série B 2023. Competição que vale duas vagas na elite do futebol amazonense e você vai saber tudo dela agora. Vai saber também todos os clubes, vai saber os estádios da competição, regulamento, grupos e muito mais. Se está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, que aqui a gente traz sempre os guias dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. E o que eu peço também com carinho para vocês é o like. Ele é muito importante e é através dele que a plataforma distribui o nosso conteúdo. Então, taca o dedo aí no like e vem com a gente falar do campeonato amazonense da série B 2023. Partiu, amazonense! A Federação Amazonense de Futebol divulgou a tabela do campeonato amazonense da série B 2023. Competição que vai dar duas vagas para a elite do futebol do Amazonas para o próximo campeonato estadual em 2024. Teremos na competição um total de sete agremiações brigando por essas vagas e a fórmula de disputa vai ser bem enxuta. Essas equipes serão divididas em dois grupos. Como temos uma quantidade ímpar de clubes, esses grupos terão quantidade de times diferentes. Um grupo terá três equipes e o outro grupo vai ter quatro agremiações. Na primeira fase, as equipes vão jogar dentro dos grupos e em apenas jogos de ida. Na chave A, que terá quatro clubes, cada time vai jogar três partidas na primeira fase. E já na chave B, que tem três equipes, cada time da chave B vai jogar apenas duas partidas na primeira fase da competição. Os dois melhores de cada chave avançam para a segunda fase e seguem com o sonho de conseguir o acesso. E a segunda fase será disputada em sistema de mata-mata, com o primeiro de uma chave, enfrentando o segundo da outra em jogos únicos, apenas jogos de ida, tanto na semifinal como também na final. Os dois vencedores das semifinais garantem vaga na grande final da competição e também já garantem o acesso para jogar a elite do Amazonas em 2024. O vencedor da final fica com o título, como dissemos, final em jogo único. A transmissão da competição deve ficar apenas nos serviços de streaming. Já os estádios que vão receber as partidas serão os seguintes. Em Manaus, temos jogos marcados na tabela para os estádios Colina, que vai receber aí uma boa parte de jogos, e também temos jogos marcados para o estádio Carlos Amite, ambos do poder público. Já fora de Manaus, será utilizado o estádio Floro de Mendonça, que fica em Itacoatiara. Para encerrar, vamos trazer as equipes, cidades e os grupos da competição. No grupo A, teremos quatro equipes, e são elas. Começando pela equipe do São Raimundo, importante equipe amazonense, muito tradicional, tricampeã da Copa Norte e que quer voltar à elite do futebol do Amazonas. São Raimundo, entre aí para buscar o acesso. Teremos também no grupo A, a equipe do Librade, equipe que quer surpreender na competição. Outra equipe também no grupo A, é a equipe do Alvorada, e fechando as equipes do grupo A, temos a equipe do Sul América, equipe também muito tradicional do futebol do Amazonas, e que quer entrar para buscar o acesso. Essas equipes todas vão jogar no Carlos Amite, na colina. São Raimundo e Sul América, têm os seus jogos marcados como mandante para a colina, e Librade e Alvorada, têm os seus jogos marcados para o estádio Carlos Amite. Já no grupo B, grupo que teremos três equipes, temos a equipe do RB do Norte, Clipper, as duas equipes, ambos de Manaus, vão entrar aí para tentar avançar de fase. E fechando as equipes do grupo B da competição, temos a equipe do JC, que é da cidade de Itacoatiara. O seu jogo está marcado para o estádio Floro de Mendoza, na sua cidade, o seu único jogo como mandante na primeira fase. A partida de abertura da competição será entre São Raimundo e Librade, no dia 19 de junho, 15h30, no estádio da colina. O mando é do São Raimundo. Os outros dois jogos que fecham a primeira rodada são Alvorada contra Sul América, e JC contra a RB do Norte. Agora com vocês, fala aí para a gente quem são as duas equipes que vão conseguir o acesso para jogar a elite do futebol amazonense em 2024. Use o espaço dos comentários para interagir, deixe a sua opinião, esquece não, hein? Aqui quem manda vocês. Também, se não for inscrito, já se inscreve no canal e segue também a gente nas redes sociais. Não esquece também o like, hein? Ele é muito importante e nós contamos com o like de cada um de vocês. Um abraço e até a próxima.